Quer ter aquele timaço no Ultimate Team? Com 10 Gullets e 1 Ronaldo Fenômeno na frente? Senhor das Coins! www.senhordascoins.com.br Parcelem até 12 vezes Descontem depósito bancário E com o cupom KAKA se ganhem mais 7% de Coins adicionais Fala galera, eu sou o KAKA e seja muito bem-vindo ao meu canal E no vídeo de hoje rapaziada Player Review Clemente Lengley 93, 2 de finta, 4 de pé ruim Média alta pra defesa O mérito 86 tem o meu tamanho senhores É um zagueiraço aí com boa velocidade Bom passe galera, 4 de pé ruim Agilidade nem tanto pro que tá acontecendo no FIFA galera Mas é um bom zagueiro Não são defensivas, atributos de defesa Todos acima dos 90 Entrosamentos individuais Dá pra você colocar sombra nele Âncora, guardião Tem um pessoal que falou em motor Pra adicionar agilidade nele também Ritmo, na minha opinião não Você melhorar o passe dele e colocar só 5 pontos de agilidade Na minha opinião não é uma boa carta Links fortes Link full com o Mendy Link full com o De Jong Link full com o Ter Stegen Não precisa falar mais nada De repente se você tiver o Ribeiria Ele também pode de alguma forma Colocar o Ribeiria aqui com o ME Jogar com um set de química Enfim Tem muitas cartas que dá pra você linkar o Lengley Militão Ramos Cê medo também gaga? Cê medo também Pelo lado direito aqui tem várias cartas Carvajal Enfim, é um jogador muito fácil de linkar Não é um jogador caro Eu gastei com forragem E as cartas que eu tirei no pack Eu gastei mais ou menos 250k pra fazer ele Eu tô curtindo ele demais É um zagueiro bem seguro Joguei 5 jogos com ele na Weekend League Atrasado Desses 5 jogos eu joguei 2 bem pesado Cara, sensacional o zagueiro Toca muito bem a bola Veloz Se posiciona bem Antecipa os lances Na minha opinião É um zagueiro muito forte e competitivo Pra você jogar daqui até o fim do FIFA Uma nota de 0 a 10 Sem dúvida Um dos melhores zagueiros que eu joguei No jogo junto com o Davi Luiz O Davi Luiz ainda acho ele um pouco melhor Que ele é mais malemolente Só que o Davi Luiz na prorrogação morre De 0 a 10, cara Eu dou 9 também pro Lengley É um excelente zagueiro Tá na lista aí dos melhores Joguei com o Ramos Tots Tá pau a pau Sem brincadeira É um zagueiro muito bom mesmo, velho É isso, rapaziada Fiquem com os lances aí do Lengley E é isso Não se esqueça de se inscrever no canal Curtir, compartilhar Um beijão Tamo junto E foi Lengley Clement Lengley E aí TendRO E aí Mas Eu sei que nós estamos aqui, mas eles nos levam de um lugar Então o que eles dizem que nós estamos falando, não é a linea Eles não sabem que o dois de nós é colorblind Yeah